O médico sacou uma arma, apontou para o corpo e atirou. Ele então tirou um raio-x do corpo, a bala na cabeça se partiu em quatro pedaços. Em seguida, ele empurrou o corpo para a máquina de RMM, estilhaços foram sugados. Isso é o que o Dr. House fez de propósito. Ele queria saber o efeito das peças de metal sob a gravidade da máquina de RMM. Porque há poucos dias um criminoso abriu fogo contra a polícia, a bala atingiu o colete à prova de balas, quebrou, e atingiu o cérebro do policial. O policial após ser atingido pela bala ria sem para. Ele começou a perder os sentidos, porque o estilhaço era de metal. Após o teste de disparos de balas no corpo, House determinou que o paciente não poderia fazer RMM, só poderia remover lentamente o estilhaço. Ele despachou o outro assistente para a casa do policial para investigar se o envenenamento por monóxido de carbono era provavelmente a causa do riso incessante. Assim que ele entrou, o assistente ficou surpreso. Isso é uma casa, é tudo lixo lá dentro, num ambiente como esse, é estranho não ficar doente. Ele foi para o terraço, descobriu que este policial tinha plantado maconha na casa. Voltando ao hospital, ele conversou sobre isso com House. Ele presumiu que foi a maconha que o levou ao riso, mas House discordou. Se é por causa da maconha, então o paciente ficou alguns dias no hospital, o quadro deveria ter se estabilizado. Por que ele ficou inquieto? Ao mesmo tempo, o estado do paciente piorou, a frequência cardíaca continuou a aumentar, a área dos olhos começou a sangrar, tem que fazer uma cirurgia. Mas a assistente que acabava de chegar na casa do policial também riu sem parar. Parece que a doença do riso é contagiosa. House o colocou em quarentena para observação. Ele disse aos assistentes para testar seu próprio sangue. Se a proporção de sangue for alta, eles estão infectados. Felizmente, eles não foram infectados, mas o estado do policial piorava cada vez mais, seus órgãos não funcionavam, o auxiliar usava marca passo mas não funcionava, o policial apenas parava de respirar. Depois disso, ele começou a vomitar, todo o seu corpo estava doendo e desconfortável, e sua condição piorou rapidamente. Em desespero, House foi mais uma vez à casa do policial em busca de pistas. Desta vez House subiu até o telhado, ele viu muitos pombos bebendo água ao redor da caixa d'água. Então ele pegou uma amostra da água, usou um microscópio para observar que havia muitas bactérias amebas dentro da água, essas bactérias vão do nariz para o corpo humano, movem-se para o cérebro, então fazem com que o paciente morrer. A descoberta do House foi oportuna para encontrar um tratamento para o auxiliar, o estado dele melhorou. A água doméstica ainda é filtrada, e em seguida, fervida antes de beber, é melhor porque a alta temperatura pode matar as bactérias. No corpo desta menina, existe um verme de até 10 metros de comprimento, mas ele não sabe de nada. House tentou acertar a perna da garota com um pedaço de pau, mas ela não reagiu, a assistente pegou um copo de água quente para tentar, mas mesmo com a mão queimada, a menina ainda não conseguia sentir nada. Mas ela não viu nada de estranho. Essas reações incomuns chamaram a atenção de House. Os médicos realizaram um EG na menina, mas ela não cooperou, e se recusou a admitir que tinha a doença. O médico pensou num jeito, desafiou a menina para ver quem era mais valente, a menina ficou empolgada. Eu tinha 3 anos, e sentei no fogo, você precisa ver a cicatriz que sobrou? Doutor House diz que ela está exagerando. A menina ficou brava, tirou a roupa. Então House tirou uma agulha para dar uma injeção. Agora vamos ver se você consegue combinar terapia. Depois de uma série de testes, o médico disse à menina que os resultados estavam normais. Mas antes que ela pudesse terminar de falar, a menina começou a ter convulsões, sua temperatura corporal aumentou. A temperatura corporal atingiu 41 graus. A médica regou o corpo da paciente, baixou a temperatura e colocou uma bolsa de gelo em seu corpo. Se a temperatura não diminuir, isso pode afetar o cérebro. Depois de uma noite de tentativas de cura, o paciente finalmente estava estável. House nunca tinha experimentado tal doença antes, não havia nenhuma sensação em todo o corpo. Todos os resultados dos testes eram normais. Depois disso, o médico fez um exame neurológico. Nesse caso, sem injetar anestesia, o médico teve que fazer um furo na cabeça da menina e retirar o líquido para fazer um exame neurológico. De repente, ela começou a gritar alto, lutando sem parar. Isso assustou os médicos. Depois de se livrar do imobilizador de cabeça, ela revelou um sorriso estranho, empurrou o médico e saiu. Ela subiu na grade do hospital, ameaçou os médicos. Ela disse que não estava doente, não queria receber tratamento médico. De repente, suas pernas perderam a sensibilidade, caíram do parapeito. Felizmente, este é apenas o segundo andar. A menina caiu ferida, mas não havia dor em seu rosto porque ela nasceu sem dor. Isso deixou os médicos atordoados. A parte inferior do corpo ficou paralisada de repente, causando seis articulações quebradas, febre alta e concussão. Ela disse ao médico que se sentia bem. Depois de uma série de testes, House determinou que não era uma doença neurológica, mas que estava em algum lugar do corpo que havia afetado os nervos. Horas extras à noite, House rouba um pedaço de bolo de um colega, irritando-o. Por que você sempre gosta de roubar a comida dos outros? Esta frase acordou House. Ele jogou o bolo no chão e encontrou o paciente. Ao mesmo tempo, a menina parecia paranoica, começou a enlouquecer, teve alucinações. House percebeu que havia definitivamente algo em seu corpo que estava bagunçando seu corpo, destruiu Neuronews. House operou, se ele adivinhou corretamente, aquela coisa deve estar no estômago da garota. Os médicos ao lado dele ficaram surpresos, o paciente não deveria ser anestesiado? House está muito confiante, deixe-me remover essa coisa. A cirurgia começa. A garota estava gritando freneticamente, mas House estava tão firme que ela fingia estar com dor. Como esperado, a garota após ser descoberta parou de gritar. House tirou um verme de 10 metros do estômago da menina, um parasita causado pela ingestão de frutos do mar Cruz que parasitam o corpo humano, comumente encontrados em alguns peixes. House demorou vários minutos para House puxar o verme de 10 metros de comprimento para fora do corpo da garota. Ele disse com humor, 8 metros a menos que a criança no livro dos Record Mundial.